Sou a comunicação, a peça da nossa, a poeta da chão, me panto a dinheiro Sou a comunicação, a peça da nossa, a poeta, a amor É hoje o dia, a alegria e a puxança E a cerveza, nem pode pensar Te engasmei meu, te engasmei meu Se é uma avenida, o que é feliz Se engasmei meu, se é uma avenida, o que é feliz Se engasmei meu, se é uma avenida, o que é feliz O que é vida, a alegria e a puxança E eu vou, com a paixão Se você jogasse fascinante Uma alça da terra Será que eu serei com uma bênção desta O rei do meu fim da reflexão Eu diria que eu serei na terra Seria minha família para descer O desejo será Hoje é dia, a alegria e a puxança Se você jogasse na terra O rei do meu fim da missa Se você jogasse no mar O rei do meu fim da noite Eu diria que eu serei na terra É hoje o dia, a alegria e a puxança Uma alegria, uma alegria, uma alegria keepando, Ae, o cara! Música Música Alô galera que tá acompanhando a gente, obrigado aí Obrigado todo mundo, não dá pra ver os nomes aqui Mas agradeço aí quem tá acompanhando Música 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 Galera daqui a pouco eu volto Música 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 Stanley aí, todo mundo que está querendo saber. Não, ainda não está tendo samba todo sábado aqui não. Hoje é o lançamento do enredo da Jogutuquá. Posteriormente vai vir a programação das histórias. É um evento, vamos dizer assim, isolado de sábado. Pois está muito bom, quem quiser vir ainda está tendo. Valeu Stanley, obrigado por estar com a gente. Um abraço. A dupla de carnavalesco na escola, daqui a pouco vai mostrar o enredo para nós. Achei a marinã, a marinã tem que ficar no samba, não podia faltar. Obrigado aí, Astana, obrigado, Barbosa. A rainha marinã Santos, rainha da Mocidade Serrana. Já vou dar uma dica aqui, a marinã está correndo a fazão viola. Uma rainha de bateria da Mocidade Serrana, como destaque da Santos O4. A água da Mocidade Serrana, como destaque da Santos O4. A rádio da Mocidade Serrana, como destaque da Santos O4. A raiz da Mocidade Serrana, como destaque da Santos O4. A CIDADE NO BRASIL Barbosa, como está aí no início, no mercado São Sebastião Então galera, daqui a pouco a gente volta